O mercenarismo em Angola fracassou Foi julgado, condenado pelo povo O mercenarismo em Angola fracassou Foi julgado, condenado pelo povo O imperialismo é o causador Dos massacres em todo o mundo O imperialismo é o causador Dos massacres em todo o mundo E é o principal inimigo Dos povos oprimidos E dos países socialistas É o mesmo que o imperialismo E é o principal inimigo Dos povos oprimidos E dos países socialistas É o mesmo que o imperialismo Mas o povo angolano venceu Esmagando esses lacais Porque é o imperialismo Que levamos ao banco dos reis Mas o povo angolano venceu Esmagando esses lacais Porque é o imperialismo Que levamos ao banco dos reis Sem camaradas A luta continua A luta continua Em todo o mundo Sem camaradas A luta continua A luta continua Em todo o mundo Sem camaradas A luta continua Sem camaradas A luta continua Amém.